Eu tive que acabar voltando, pois saiu a release do Atmosphere 0.10, na verdade é uma pré-release O pessoal que acompanha a gente no Twitter com certeza já viu o nosso retweet Ela traz suporte total a nova firmware 9.01, assim como o SXOS, que a gente falou a respeito no vídeo anterior Aqui o Silence deixa uma nota que essa versão 10.0 é uma pré-release Ou seja, uma versão beta e podem haver ainda alguns bugs Vamos dar uma olhada aqui no GitHub, pessoal Os principais changelogs da nova versão do Atmosphere 10 Observação, o Atmosphere 10 está atualmente em pré-lançamento Se algum bug for relatado, enquanto o Atmosphere estiver em pré-lançamento Eles serão corrigidos e a compilhação será atualizada O seguinte foi alterado desde o último lançamento Foi adicionado, é claro, o suporte à versão 9.1.0 E uma observação é que o Raid Mint temporário adicionado no Atmosphere 0.9x Ele será removido no 10.1 Verifique se o seu Homebrew está atualizado Ou seja, pessoal, quem estava utilizando aí os controles A gente trouxe também esse vídeo aqui no canal Por isso que eu falo que é importante o pessoal se inscrever E deixar o sininho ativado, assim não perde nada Na verdade, a gente trouxe no vídeo anterior falando a respeito de vocês utilizarem Os controles do PS4, do Xbox One, do Playstation 3 e do Xbox 360 Que funciona até sem fio, pessoal Com adaptador da Microsoft, o Wireless Ele funciona no Nintendo Switch assim como se fosse um controle Pro Parece que essa nova versão, por enquanto, ainda não suporta esse tipo de plugin Isso significa que você pode executar potencialmente mais módulos personalizados do sistema simultaneamente Se os módulos do sistema forem incompatíveis Solicite aos autores que reduzam suas pegadas de memória A configuração agora vive dentro do Atmosphere.config Eu vou deixar aí na descrição para vocês, é claro, o download completo do novo Atmosphere Juntamente aí com a carga útil e juntamente também com a nova versão Homebrew Menu 3.1.1 E o Homebrew Launcher versão 2.2 Ou seja, quem fez a atualização mais recente de firmware E não estava conseguindo utilizar os Homebrews E não possuía, é claro, a licença do SXOS Agora pode utilizar o Atmosphere, que é um custo firmware totalmente freeware Na sequência, com certeza, vai sair o Cosmos, vai sair Sigpads, entre outros Conforme for saindo, pessoal, eu não vou fazer um novo vídeo Eu vou deixando aí os links na descrição para vocês, beleza? Então, de vez em quando, dá uma retornada aqui no vídeo Para ver se tem alguma atualização, beleza? Eu vou ficando por aqui, em breve a gente está de volta Vale lembrar que o Atmosphere funciona com o Emunand e tanto com o Cisnand De Requete, com certeza, Lockpick, entre outros Homebrews Vão ser atualizados na sequência Então é válido você deixar o like no vídeo para você marcar ele Para depois você poder retornar e poder ir colhendo os updates que forem saindo Que eu deixarei aí juntamente na descrição, beleza? Não deixe de seguir a gente também no Twitter e no Instagram A gente está sempre trazendo as notícias por lá Segue lá no Instagram que tem umas fotos bem maneiras Umas coisas bem legais aí do nosso dia a dia, beleza? Grande abraço, valeu, fui!